Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft, galera. É o seguinte, hoje na nossa série de Minecraft vai ser uma das construções mais úteis de todas do nosso mapa. No último episódio, não sei se vocês se lembram, a gente simplesmente pegou alguns cachorrinhos. Eu não sei porquê, mas se eu não me engano, a gente conseguiu quatro cachorrinhos pelo menos aqui, né, trazer aqui pra casa. E aqui eu só tô vendo três, não sei porquê, eu não sei onde é que tá o terceiro, quarto, né, no caso. Porque se eu não me engano, era outro desse aqui, ó, outro do pequenininho. E simplesmente agora eu só tô vendo três, depois que eu entrei no mapa de novo. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu já procurei aqui pela casa e ele não tá em lugar nenhum, então vai ter que ser vocês mesmos, tá? Então é o seguinte, hoje a minha meta, eu vou até fazer o seguinte, eu vou pôr um deles pra nos seguir. Vé, você é o que vai nos seguir. Inclusive, galera, eu ainda não olhei o nome que vocês deram pros nossos cachorros lá no meu Instagram, entendeu? Ainda não olhei pra dar tempo, pra dar chance de quem ainda não comentou, comentar bastante pra eu ver o nome, fechou? Então, ó, meu Instagram é esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Entra lá, olha os meus stories, que provavelmente vai ter uma caixinha de perguntas lá, mostrando pra vocês, dando a opção de vocês escreverem os nomes pro nosso lobinho. Meu Deus do céu, o Creeper acabou de explodir a minha cerca e liberar espaço pra todos os mobs virem nos atacar. Então, assim, eu não sei mais o que eu faço. Pelo menos o meu lobo tá botando pra quebrar aqui, ó. Vai lá, vai, vai, lobo, isso. Vai, aqui também, todos esses aqui, ó. Isso, lobo, isso. Vai, nesse também, vai. Vai, ó, eu amo ter um lobo, galera. Eu amo ter um lobo, vai. Vai, nesse aí também. Boa! Esse aqui também. Ah, agora não tem pra zumbi nenhuma, não. Eita, desculpa, peraí, volta aqui, volta aqui, vem cá. Carne de zumbi, 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 carne de zumbi. Vem aqui com a carne de zumbi. Deixa eu te dar carne, vem cá. Pronto, curou? Curou, 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 vem. Tá, no episódio de hoje, galera, eu acho que vocês já viram aí no título, na thumb, né? Hoje eu vou tentar fazer... Pera, deixa eu só acabar com essa... Palhaçada aqui, que... Eles tão tentando me atacar da água. Meu Deus! Aqui eu tô... Aqui eu tô encurralado. Aqui eu tô encurralado. Sai daqui. Sai, sai, sai. Vocês tentaram me encurralar, né? A aranha. Vem, aranha, vem. Vem, vem. Vem, pega! O que você tá dançando em volta dela? Pelo amor de Deus, pega ela. Ah, enfim. Não pegou, não, mas pelo menos eu peguei, tá? Ai, meu Deus. Nossa Senhora. É, não tá fácil não, galera. Não tá fácil. Meu Deus! Meu lobo! Nossa! Ele tava te atacando, lobo. Meu Deus! Você tem que tomar mais cuidado. Deixa eu ver se eu, pelo menos, tampo ali de cerca foi onde eles destruíram tudo. Um, dois, dois, três. Tá, tá, tá. Ah, não. Eles vão cair ali. Ah, nem, galera. Não dá. Assim não dá. Sai. 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 Sai, 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 sai. Não explode. Não explode. Não. Não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pera. Vai. Vai, vai. Explodiu. Nossa Senhora. Olha essa explosão. Acho que ela é uma das maiores explosões que eu já vi de o Creeper. E eu tô morrendo. Meu Deus. Eu preciso entrar em casa. Não, tá muito difícil. O que que é isso, velho? Eu tô no terreno da minha própria casa e tá difícil desse jeito. Ah, não tô entendendo, não, aí. Senta. 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 Você viu onde você sentou? Olha onde você acabou de sentar. É no lugar mais perigoso que tem. Você é por cair lá embaixo. Deixa eu comer aqui e eu vou dormir pra gente começar de manhã, porque não dá, não. Esses bichos agora não dá, não. Tem que voltar a colocar a tocha ali do lado, porque senão vai ficar tendo bicho toda hora. Beleza. Agora, olha essa cena. Brrrr. Ha, 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 ha. O que que foi que você tá tomando dano? Você não gosta de tomar dano? Só porque tá com sol? Bota a cara no sol, amigas. Tem Creeper pra caramba. Não, Creeper não dá, não. Creeper, aí é sacanagem, né? Creeper não queima no sol. Enfim, galera. Hoje, como eu estava dizendo pra vocês, eu vou fazer uma ponte. Vou tentar fazer uma ponte pra interligar a nossa ilha com as outras ilhas, né? Com as outras terras que tem em volta. Assim, eu posso, inclusive, ficar viajando com o nosso cavalo. Porque hoje, eu não posso sair com o cavalo, porque se eu pegar o cavalo aqui, eu tenho que atravessar o mar com ele pra chegar em algum lugar. Então, não vale a pena eu andar de cavalo. É melhor ir de barco. Então, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou tentar fazer uma ilha daqui até lá. Só que pra isso, eu vou precisar de bastante pedra e madeira. Eu não sei se eu faço a ponte de madeira, se eu faço de pedra. Eu tô achando que eu vou fazer de pedra, pra ficar bem rústica mesmo, sabe? Só que pra isso, eu vou ter que descer aqui e vou ter que pegar pedra. Catar as pedras, né? O máximo de pedra que eu conseguir. Então, eu vou vir aqui. Inclusive, depois, galera, eu quero fazer uma farm de diamante. Não é bem uma farm automática, mas é tipo uma farm de diamante, que eu vi em outros vídeos. E eu vou fazer com vocês pra gente ver se dá certo, hein? Eu quero ver junto com vocês pra gente ver se dá certo essa farm de diamante. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, nossos caminhos. E vamos pegar bastante pedra pra gente fazer a nossa ponte. Tocha, tocha, beleza. Ó, achei mais ouro aqui, hein? Achei mais ouro, ouro e redstone. O bom daqui é que eu tenho muita minério aqui. Se eu precisar algum dia, eu posso descer aqui e pegar bastante minério, né? Bom seria se tudo isso fosse diamante. Ai, aí seria perfeito. Ó, ferro, que eu tô precisando de ferro. Tô sem ferro lá em cima. Então, qualquer ferro que aparecer, eu vou pegar. Vamos lá, vamos continuar aqui no nosso túnel. Inclusive, galera, vocês me falaram também nos comentários do último vídeo que eu consigo minerar desse jeito sem ter que ficar colocando essas tochas no chão. Somente vindo aqui e apertando o F na tocha. Só que é o seguinte, galera. Eu até já sabia que dava pra fazer isso. Eu não gosto, por quê? É até legal. Ilumina o lugar que a gente tá andando e tudo mais. Só que aí, se eu for andando assim e fazendo um túnel muito grande com a tocha na mão, por atrás de mim vai começar a ficar escuro. E aí vai começar a nascer mob atrás de mim. Entendeu? E aí eu tenho medo de na hora de eu voltar pra casa, eu ter que enfrentar mobs que não teriam necessidade de serem enfrentados. Mas eu posso deixar a tocha aqui do lado e ir usando ela pelo menos pra colocar no chão, né? É mais fácil do que eu ter que ficar mudando pra tocha toda hora. Tá, aqui como eu não tenho picareta de ferro, virou uma barreira. Vamos fazer outra negócio ali. Eu tô pegando bastante pedra, tá vendo? Inclusive, deixa eu ver se tem pedra no meu baú. Às vezes tem muita pedra no meu baú e eu não precisaria estar pegando pedra aqui embaixo. Ponte, 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 assim é bem melhor. Tá, vamos olhar no nosso baú aqui em cima, se a gente tem pedra. Temos, ah, temos só um pouco de pedra? Não, nem temos muita. A ponto de conseguir fazer uma ponte, por exemplo, não dá não. Eu tenho bastante areia, né, pelo visto, que foi quando eu nivelei toda essa ilha aqui onde a gente tá. E terra também eu tinha bastante, mas fui utilizando. Não tenho obsi de chorona, que depois eu quero até ver pra que serve direito, porque eu esqueci. Pedra negra dourada, achei legal. Legal demais as coisas que eu tenho aqui no baú. Eu esqueço, mas tem muita coisa que dá pra gente fazer já com as coisas que a gente já tem. Inclusive, tem uma mesa de encantamento aqui que depois eu posso utilizar ela também, né? Vamos já começar a fazer essa ponte pra gente já ter uma noção mais ou menos de quantas pedras a gente vai precisar. Isso aqui depois eu tenho que fechar tudo com terra, ó. Tá vendo? Inclusive, vamos lá pegar essa terra, porque senão a gente vai ficar caindo nesses buracos e não vai dar muito certo. Deixa eu guardar os meus itens aqui, que eu não vou precisar mais. Porque senão a gente vai ficar com itens aqui que a gente não tem necessidade nenhuma de ficar. Temos carne, temos essas coisas assim... Enfim, tá bom. Coloquei a tocha aqui do nada, mas tudo bem. Vamos só fechar aqui esses buracos que se abriram. Deixa eu tirar essa tocha da mão, que agora não tem necessidade nenhuma dela, né? Nossa Senhora, já vai acabar a nossa terra e não vai dar pra tampar mais buracos. Meu mouse, ele tá falhando, não tô conseguindo apertar o botão direito, direito. Meu Deus, não tô conseguindo apertar o botão direito, direito. Ótimo, Brenner, ótimo, ótima frase. Ah não, tem mais terra aqui, ó. Não, então vai dar sim, galera, vai dar. Vamos fechar esse buraco aqui, ó. Que é o buraco onde ficavam nossas vacas, né? Quando a gente precisava deixá-las em algum lugar, elas ficavam aqui. Agora a gente não precisa mais, a gente pode fechar. Agora fechar esse buraco gigantesco que o Creeper deixou aqui também. Esse acho que foi um dos maiores buracos que eu já vi um Creeper deixando numa terra, viu? Sério mesmo. Normalmente eles deixam mais fundos, né, o buraco. Esse aqui, não, esse aqui foi totalmente grande pros lados. Eu não sei se é porque ele estourou quando ele tava no ar. E isso, de alguma forma, bugou o jogo. E ele conseguiu explodir uma área maior. Depois eu quero até fazer esse teste pra ver se é isso mesmo. Beleza. Ó, nivelei toda a nossa ilha. Todos os buracos de Creeper que tinham já não tem mais. Então agora a gente pode começar a fazer nossa ilha. Nossa ponte, ó. Ó, eu tô pensando em fazer uma ponte daqui até lá. Bem na diagonal assim, ó. Pra gente já cair direto na outra terra que eu tenho certeza que tem pra lá. Então eu vou começar fazendo ela subindo aqui. Vou começar desse jeito, ó. Eu não sei fazer ponte, não sou expert em fazer ponte. Mas eu acho que dá pra gente fazer uma ponte legal aqui, hein. Inclusive, eu queria fazer uma ponte subindo, entendeu? Uma ponte que tivesse uma leve elevação pra gente poder ter esse ganho, né. Então vamos lá, vamos começar aqui. E vou ver se eu faço isso aqui até chegar lá, né. Tomara que eu não caia na água. Porque de vez em quando também tem os mobs que ficam na água que eles atiram. Tridente. Exatamente. Eles atiram um tridente. E é um tridente tão forte. Eu nunca vi um tridente tão forte na minha vida. Sério mesmo, galera. Tomem cuidado na água, viu. Olha como é que tá ficando, galera. Olha só, eu já consigo chegar aqui na minha ilha. E eu já consigo chegar até... Né, no meio da água, né. Aqui ainda não tem nada não, mas daqui a pouco vai ter. Inclusive, eu vou começar a iluminar aqui já. Porque eu tô olhando ali e já tá ficando é de noite. E eu não quero passar a noite nessa ponte nem ferrando com o bicho. Já vou colocar aqui, ó. Acabou. Agora nós temos... Ai, meu Deus do céu, caiu. Volta, 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 volta. Volta pra casa, pelo amor de Deus. Volta pra casa, volta. Eu não quero que eles já começam a tirar tridente em mim. Por favor, volta pra casa, volta pra casa, volta pra casa, volta pra casa. Foi, foi. Cheguei. Cheguei em casa. Beleza. Beleza, eu já vou dormir. Não, eu não quero nem que comece a nascer bicho. Eu já vou dormir. Entendeu? Pra não dar nem chance de aparecer os creepers, os esqueletos, os zumbis. Ó, eu ia levar um de vocês, mas eu não sei se eu levo não, viu? Eu acho que eu vou deixar vocês aí. Porque como eu tô tentando fazer essas construções todas durante o dia, eu acho que não tem nem chance de aparecer nenhum móvel pra me atrapalhar. Deixa eu arrumar isso aqui, porque eu acho que isso aqui, ó, tava errado. Beleza. Agora sim. Porque aí agora eu vou fazer aqui uma escadinha pra ela subir direto. Inclusive tem que ser assim, ó. Beleza. E a escadinha faz subir direto aqui, nessa ponte. Então bora continuar. Com muito cuidado agora pra gente não cair, né? Porque se cair aqui tem que dar a volta inteira pra subir de volta. Depois eu tenho até que fazer um guarda-corpo nessa ponte, pra evitar que a gente caia sem querer. Mas isso é depois que ela já estiver pronta, né? Primeiro a gente tem que deixar ela pronta. Ai meu Deus, eu acho que eu não vou ter pedra suficiente, galera. Erro de cálculo, galera. Erro de engenharia. Não vamos ter pedra suficiente pra fazer a ponte inteira. Não tem problema não. A gente vai fazer o máximo que a gente conseguir aqui pra ver como é que ela vai ficar. Vamos lá. Vamos acabar aqui. Acabar com essas pedras aqui pra fazer essa ponte. Falta só mais duas. Uma. Duas. Ó, pelo menos deu pra fazer a pontinha dela. Deixa eu aumentar a renderização só pra ver quanto que falta aqui. Se falta muito mesmo, se falta pouco. Ah, não falta muito não, galera. Olha só. Olha lá. Já tá ali a terra. Aqui é a minha. Ali já é a outra, ó. A gente tá mais ou menos na metade delas. Não, vai ser bom demais fazer essa ponte. Porque aí agora eu vou com o cavalo pra lá. E a gente vai poder jogar sempre de cavalo, indo pra lá de cavalo. Muito bom, muito bom. Vamos voltar aqui pra casa. Então é o seguinte, galera. Esse episódio ele vai ficando por aqui, tá? Mas já iniciamos o projeto da ponte. Porque também não vai ser só essa ponte. Eu quero fazer pontes pra todos os ângulos. Pra gente ter acesso a todas as ilhas do mar. O projeto tá iniciado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser que eu continue com esse projeto, deixa o like. E me dê algumas dicas aí também do que eu posso fazer. Pra gente melhorar essas pontes. De que que pode ser essas pontes. Se vai ser de pedra mesmo. Ou se vocês querem que façam de algum outro material. Inclusive, o mais importante de todos. Me digam nomes pra gente colocar nos nossos três cães. Então é isso, galera. Entra no meu Instagram. É lá que eu vou perguntar todas essas perguntas pra vocês. E vocês vão me responder lá. E eu vou ver a resposta de vocês por lá também. Então é isso, galera. Um beijo e tchau. 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 Tchau.